No vídeo de hoje eu vim pra Mansão dos Rosa pra desafiar eles pra um desafio de esconde-esconde extremo. Já estamos aqui na casa dos Rosa e esse aqui é o meu time pra esse desafio. E o meu time é... DOS ROSA! Cada time terá que eleger um capitão. O capitão que encontrar mais participantes em 10 minutos vence. E aí, gente? Eu já sei, eu já sei, eu já sei. Vamos levar o Davi. O Davi, o Davi. O Davi, eu acho que o Davi vai levar. O Davi eu não deixo. O Davi eu não deixo. Ah, então o que? Ah, você então. Eu não. Você fora? A Emily. A Emily. Eu? Você. Eu? Eu sou a capitão do time e eu vou representar a minha equipe. Vocês estão felizes? Não. É, mas é isso que tem, né? Tem que se contentar. Gente, seguinte, quem que vocês acham que vai ser o melhor pra poder procurar? Eu acho que é o Vini. Não, eu não, mano. Eu acho que tem que ser o Enaldo. Eu acho que é o Marcelinho. Eu? Mas acho que tinha que ser o Thiago. Não, por que eu? Calma, gente. Calma, calma. A gente precisa decidir. Você conhece melhor a casa. Vai você. Enaldo. Tá, tá. O Enaldo sempre fala que ele é o mestre do esconde-esconde no canal dele. Então é você. É você. Você representa. Eu sou o rei do bafo e o rei do esconde-esconde. Isso agora. Beleza, gente. Eu que vou representar o meu time. Eu ganhei. Então eu quero começar procurando o seu time primeiro. Boa sorte, então, porque a minha equipe vai te humilhar. Vamos começar a contar, então. Um, dois, três. Entra lá, vai. Eu já sei onde eu vou me esconder, gente. Eu vou me esconder dentro do freezer. O Enaldinho nunca vai me encontrar aqui. Ninguém nunca ia imaginar que eu fosse me esconder dentro de um freezer, gente. Então ninguém vai me encontrar aqui. Agora eu só preciso entrar aqui pra... O banco tem uma iluminação, então vai dar pra ficar bem iluminado aqui dentro. Deixa pra lá. Gente, eu não sei onde eu vou me esconder, porque eu nem sabia que eu ia participar. Eu pensei que só ia procurar. Gente, eu tô pensando em esconder dentro do carro. Mas eu acho uma péssima ideia. Eu acho que não vai dar certo. Olha o que eu achei, gente. Eu achei uma mala. E essa mala eu acho que me cabe. Qualquer coisa que cabe, né? Porque eu sou pequenininha e olha isso daqui. Então eu acho que eu vou me esconder dentro da mala. E eu acho que o Enaldinho nunca vai me achar. Já consegui me esconder aqui. E é impossível dele me achar. Tenho certeza que eu tô toda dentro da mala. 35, 36, 37. Eu vou esconder lá no último quarto, naquele dia. Eu vou tentar, senão eu vou esconder no guarda-roupa da minha irmã. Deixa eu ver aqui se tem um negócio que eu tava pensando em esconder. Aqui. Eu vou esconder aqui dentro, gente. Vamos ver se eu vou caber aqui dentro. Pelos meus cálculos, eu ia caber aqui em cima, gente. Mas eu não vou caber, então eu vou abandonar a missão. E eu vou deixar meio que assim, pra ele ver que eu passei por aqui. Vou enfiar embaixo do banco. Vou colocar aqui isso aqui na frente. O Enaldinho não vai me achar. Gente, olha, minhas pernas ficam pra cá. E aqui dá pra me ver uma gretinha. Só que não dá pra o Enaldinho me ver lá de fora. E agora vamos ficar aqui esperando ele achar a gente. Eu vou esconder atrás dessa cortina aqui, ó. Coloquei essa cadeira aqui, ó, pra ficar melhor ainda. Vou tapar aqui e acabou, gente. Ele não vai me achar nunca. Vamos lá, pessoal. O lugar que eu vou me esconder aqui é no último andar. E aqui tem duas caixas d'água. Ou seja, rapaziada, não vou me esconder atrás, do lado, não. Gente, eu vou esconder dentro da caixa d'água. Vamos pegar nossa escadinha aqui, subir em cima. E crianças não repitam isso, galera. Fechou? Prontinho, rapaziada. Já estamos escondidos aqui dentro da caixa d'água. E eu vou falar pra vocês, isso aqui é muito frio, gente. Eu não imaginava que uma caixa d'água seria tão gelada. 58, 59, 60. Eu vou achar um por um dentro da própria casa deles. Eu tenho apenas 10 minutos pra encontrar eles, então eu não posso perder nem um segundo sequer de tempo. Aqui é a cozinha da casa deles. Será que cabe alguém nos armários aqui? Não. Mas se bem que os armários são muito pequenos, eles jamais caberiam aqui. Pior que essa casa, ela é muito grande. Ninguém debaixo da mesa. Deixa eu subir aqui o segundo andar da casa da Emily. Aqui em cima, com certeza, vai ter alguém escondido. Será que tem alguém aqui? Nada. Nem sinal de ninguém aqui. Essa é a cama do Davizinho, mas também parece que não tem ninguém aqui dentro. Mano do céu, meu tempo tá passando. Eu preciso achar rápido alguém. Não, também não. E esse tanto de peças de Lego, hein? Será que tem alguma coisa aqui? Pera. Achei. Achei. O que é que a gente já achei? Isso. Eu fui a primeira. Você foi a primeira. E eu não posso perder mais tempo, tá? Já encontrei nenhuma pessoa do time do Sosa. Você perdeu. Eu acabei de ouvir que ele encontrou a primeira pessoa lá embaixo. Então, provavelmente, gente, eu tenho certeza que ele nem vai passar por aqui. Então, gente, vamos curtir aqui, né? Uma jacuzzi. Isso aqui pra mim é jacuzzi, ó. Vamos curtir. E agora, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou lá chorar minha derrota. Eu espero que ele não ache mais ninguém. Olha o meu esconderijo. Tava muito bom. Muito, muito bom. Eu tô muito mal. Eu tô achando que o Enodinho daqui a pouco vai passar por aqui. Então, quando ele estiver passando, a gente vai fechar a caixa d'água. E eu tenho certeza que ele não vai encontrar a gente. Esse aqui é o quarto da Amy e do Velocinho. Existe um universo que um deles esteja aqui dentro também. Ai, que susto! Essa casa deles é muito grande. Daqui, pelo menos, eu tenho uma visão muito ampla da casa toda. Nossa, meu Deus. Enodinho é muito ruim, né? Com as maior cota que eu tô aqui, gente, nada dele me achar. Nossa, eu tô de boa aqui, ó. Bem natureza. Rainha da natureza. Quem foi a pessoa que pegou uma mala de viagem e jogou no meio do jardim da casa da Amy? Isso tá parecendo muito estranho. Eu vou lá ver. Gente, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Ai, meu Deus. Quem joga uma mala assim do nada? E tem um braço ali. Ah, então eu encontrei a Capitã dos Rosas. Não, não sou eu, não. Não vale, Naldinho. Não vale. Não gostei. Não tá valendo. Escuta, você foi a segunda pessoa que eu encontrei. Então eu não fui a primeira? Segunda. Já arrasei? É, pois é. Já fui muito bem. Não adianta de nada, porque eu vou achar todo o seu time. Eu vou achar os cinco, tá? Eu não fui a pessoa. Era impossível. Lá de cima eu vi uma mala jogada no chão de forma aleatória. Gente, ele roubou. Coloca ele roubando. Vamos continuar. Faltam três pessoas pra eu poder encontrar ainda. E essa casa parece que ela não acaba, mano. Será que tá alguém dentro da piscina? Ah, não. Tomara que eu não encaixe aqui, porque essa costilha é meio transparente. Tá vendo? Dá pra ver. Tem uma parte aqui na casa. Uma espécie de casinha pros cachorros. A casa dos cachorros é muito grande. Ei, amigão, você viu alguém? Você viu alguém? Já se passaram cinco minutos. Eu só tenho mais cinco. Aqui não cabe ninguém aqui. Só cabe refrigerante. A não ser que tenha alguém... Eu sei que tá calor, mas ficar escondido num freezer... Um a menos. Meu tempo tá acabando. Já achei três integrantes. Voltam dois. Será que tem alguém aqui nessa salinha? Essa cortina tá meio estranha. Tem mais um andar aqui na casa da Amy? Eu vou subir mais esse andar. Caramba, mano. Que lugar é esse? Tem chance de ter alguém aqui dentro. Tem uma escada aqui também. Pode ter alguém lá em cima. Consegui. Subi. Não tem ninguém aqui. A não ser que tenha alguém dentro de uma das caixas d'água. O quê? Não, não, não. Eu sou uma água aqui, ó. Não, 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 não. Você tá escondido literalmente na caixa d'água que a gente tá usando pra beber água e tomar banho na sua casa? Não tem ninguém aqui, não. Te achei. Você foi o quatro da sua equipe a ser encontrado. O quê? Você não encontrou cinco? Infelizmente, o Robson, eu não consegui achar. Eu consegui encontrar praticamente todo mundo. Faltou apenas uma pessoa. E agora vai ser a vez da Amy procurar a gente. Vamos esconder. Bora. Um, dois, já vou eu. Três. Aqui na casa da Amy tem vários infláveis de Natal. Tem, sei lá, um urso pular de Natal gigante. Tem também um outro urso com o papaião em cima. Eu vou tentar entrar aqui de baixo. Deixa eu arredar ele um pouquinho pra cá, assim. Pronto. Eu tenho certeza que esse brinquedão vai me ajudar a ninguém me achar. Eu não faço ideia de onde eu vou me esconder, mano. Aqui fora é muito aberto. Vou ter que me esconder dentro da casa mesmo. Até porque dentro da casa tem alguns lugares mais escuros, assim, mais difíceis da pessoa achar, gente. Eu encontrei uma porta aqui, um lugar que é escuro. Eu vou ficar aqui dentro. Eu acho que aqui ninguém vai me encontrar. Caramba, aqui em cima tem vários quartos, mano. Eu não conheço nada dessa casa. Olha só, tem um quarto aqui com coisa de bebê. Eu vou subir mais. Eu acho que eu vou ficar aqui. Se ela chegar e abrir a porta, eu vou estar atrás dela. Vai ser impossível me achar aqui. 36, 37. Olha o tamanho dessa casa, mano. É muito grande. Pelo menos tem muita opção de esconder. Eu vi um lugar aqui fora, eu não sei se dá. Tem esse sofá aqui, ó. E eu acho que ele é oco por dentro, ó. Ah, é perfeito. É aqui, é aqui. Eu literalmente estou dentro do sofá. Eu decidi. Eu vou me esconder junto com os cachorros. Entrei aqui onde os cachorros ficam e você não vai me dedurar, tá? Eu vou esconder. Tá, tchau. Olha que lindo desse comendo. E eu vou esconder aqui, nessa casinha. Parece que a Emily foi lá pra dentro da casa começar por lá. Eu acho que ela não imaginou que alguém poderia esconder dentro do sofá. Atrás da árvore, gente, eu acho que não tem ninguém. Por aqui, essa parte, eu acho que não vai ter ninguém. Eu não estou vendo ninguém aqui. Então, eu vou pro lado de fora. Porque aqui, ninguém ia ser burro pra esconder a gente. Porque eu vou ficar mais fácil da casa. Então, eu vou lá pro lado de fora. Caramba, galera. Essa aqui tem um pouco burro. A irmã passou bem aqui do lado e não me viu. Gente, o que é isso aqui? Uma estátua, ó. Uma estátua no jardim. Ah! Perdeu. Perdeu. Eu não sou um Tiago, eu sou um gás. Então, eu vou descansar. Vou sentar um pouquinho aqui no sofá. Ela sentou aqui. Vai. Ela sentou aqui. O que é isso? Oh! Gente, eu não achei ninguém aqui. Só outro patinho. Pode sair. Pode sair. Ah, mano. Eu não acredito, velho. Eu achei que eu estava arrasando aqui dentro. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Acabei de escutar a voz da Emily. Eu não vou poder mais falar com vocês. Mas, antes de tudo, deixa o like aí. O que que é isso daqui? Não sei o que. Eu achei que eu estou faltando menos de dois minutos. Perdeu. Perdeu. Muito bem. É inacreditável, mãe. Eu não acredito. Você perdeu. Eu só perdi porque não estava na minha casa. Estava na sua. Eu quero seu convite. Ai, gente. Que raiva. Nossa, muito ruim. Eu achei ele em menos de dez segundos. Vamos jogar. A Emily realmente é boa. Mas também a casa é dela, né? Gente, já chequei aqui tudo. Não achei ninguém. Eu vou voltar em cima. Para dar mais uma checada. Para ter certeza. Mas eu tenho que ir muito rápido. Porque o tempo está passando. Vou checar na caixa d'água. Porque eu não chequei totalmente direito. Eu só abri assim. Agora vamos olhar direito. Ai, gente. Mas ninguém ia esconder aqui. Ninguém. Deixa eu ver. Gente, aqui eu estou com muito medo. Ninguém ia esconder aqui. Tipo, ninguém. Marcelão. É um cano de água. É verdade, gente. Ele é um cano de água. Então eu não achei ninguém, não. Vai, tá preso. Vai, tá preso. Vai, tá preso. Meu Deus do céu. Achei mais um, gente. Como a gente ganhou. Agora a gente vai pintar o cabelo do Analdinho de rosa. Isso não foi combinado, tá bom? Eu tinha que levar esse cabelo. Isso não foi combinado, não. Eu não vou pintar meu cabelo de rosa, não. Agora. Eu perdi, mas a gente não comprou. Bora pintar, tá? Bora pintar. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. O cabelo dele vai cair. Essa tinta que tira o cabelo. Essa tinta é de parede. Essa tinta é de parede. Eita. Pra pintar o cabelo, não aperta. Ô, Leozinho. Leozinho, você não precisa pintar, não? Pelo amor de Deus. Me dá esse daqui, Léo. Me dá esse daqui. E agora? Ai, meu Deus. Ai. Juro pra vocês, galera. Eu vou treinar muito no esconde-esconde pra nunca mais deixar isso acontecer comigo, tá? Vambora. Rosas. Vem, rosas. Rosas. Agora eu sou rosa também, né? Eu vou lá. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.